Pois é, e além da piora da percepção da direita, dos conservadores, dos bolsonaristas, por culpa desses atos golpistas, dos golpistas lá da galera dos Maria Quartel, além da percepção ter ficado ruim, também você tem agora o problema que você pode ter uma diminuição da bancada de direita na Câmara agora com esses atos. Já estão pedindo ao TSE e ao STF que bloqueie a posse de deputados que apoiaram os ataques. E, é lógico, teve alguns deputados que realmente publicaram coisas elogiosas com relação aos ataques, mas eles estão botando um monte de gente que só falou coisas assim do tipo o Nicolas Ferreira pediu a responsabilização do Flávio Dino. Isso é dizer que é a favor do ataque? Não, não é. Na minha visão não é. Vamos entender esse assunto aqui e o prejuízo, mais um prejuízo causado por esses golpistas de porta de quartel. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, menos que você seja golpista. Nesse caso, eu peço que você desinscreva do canal e deixe o seu dislike. E se puder denunciar o vídeo para mim também, eu agradeço. Tudo é prova quando chegar na gente, porque vai chegar em todo mundo. Vocês acham que isso aqui não vai chegar? Não, vai chegar em todo mundo. Então, faz esse favor para mim, dá um dislike no vídeo, negativa ele, dá uma denúncia lá para o YouTube, sai do canal, eu agradeço. Bom, enfim, o TSE e o STF foram acionados pela esquerda, evidentemente, pedindo que seja suspensa a posse de deputados. Agora, para para pensar o quanto que a gente se esforçou ano passado para eleger uma boa bancada de direita. Isso era uma coisa que ia ser uma mudança conceitual aqui no Brasil. Nunca antes na história do Brasil houve uma bancada mais conservadora, mais à direita no Congresso. A gente conseguiu eleger essa bancada. Fizemos um esforço danado, um monte de gente fazendo campanha, um monte de gente perdendo horas e horas para fazer isso. E agora, essa bancada que era grande vai ficar um pouquinho menor, com seis deputados a menos. Isso se parar por aí. Porque, evidentemente, que essa turba aí, agora eles têm motivo para sair correndo atrás de um monte de gente. Então, pode ser muito pior. Pediram que não seja, que seja suspensa a diplomação e a posse de alguns deputados eleitos. O Carlos Jordi, a Silvia Yampi, o André Fernandes, o Nicolas Ferreira, o Sargento Rodrigues, o Valber Virgolino e vários outros. E, olha só, alguns nomes aqui são nomes muito conhecidos. O Nicolas Ferreira é um cara muito importante, é um cara que tem uma influência muito grande nas coisas. Imagina, ele perdeu o mandato dele por conta disso. É o que eu falei para vocês, teve gente que eu vi, deputados que eu vi, que postaram realmente coisas elogiosas. Isso é temerário. O Nicolas Ferreira, até onde eu sei, eu não vi todas as postagens deles em todos os lugares, mas até onde eu sei, o que ele fez foi criticar o Flávio Dino. E, nesse ponto, eu acho que ele está correto. Como eu falei no outro vídeo, o Flávio Dino claramente também prevaricou. Também não cumpriu com a função dele de ministro da Justiça. Teria que ter ajudado também. Isso justifica os ataques de forma alguma. A culpa é dos golpistas. Os golpistas que foram lá e fizeram esse ataque absurdo, completamente absurdo. Agora, que tem responsabilidade o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, tem. Certamente tem essa responsabilidade. Tal como a PM do Distrito Federal está sendo responsabilizada, justamente, também, a omissão é errada. Mas tem que responsabilizar também o Ministério da Justiça. O conteúdo dessa petição diz que não é aceitável ou imaginável que pessoas que tenham sido eleitas como representantes do povo em um regime democrático possam apoiar ou incentivar atos que atentem contra o Estado Democrático de Direito. É aquilo que eu falo pra você. Antes, quando eles falavam isso no sentido de protestos, das pessoas falarem, reclamarem, ah, não, tem gente pedindo pra fechar o STF, pedindo um AI-5 e coisa e tal, eu sempre achei essas pautas absurdas. Mas a gente podia falar, não, isso aí o pessoal tá injuriado, tá muito revoltado com o Lula, manifestação é livre, eles têm o direito de manifestar, e eu continuo mantendo isso, acho que as pessoas têm o direito de manifestar. Agora, manifestar pacificamente, manifestar é uma coisa, sair quebrando tudo é outra coisa totalmente. Não adianta falar de infiltrado, não, porque podia ter infiltrado, não tô dizendo que não tenha, mas não foi só infiltrado que fez besteira lá. Teve um monte de gente que embarcou na onda e saiu quebrando coisa lá também. Então, não tem esse papo de infiltrado e coisa e tal. Tirando o pessoal que eu vi em alguns vídeos, que tava explicitamente tentando impedir que as pessoas quebrassem coisas, e aí nesse caso, eu espero que a polícia tenha o bom senso de identificar essas pessoas, tirando esses casos, o resto do pessoal que, a, não fez nada, ou b, participou depois que já tinha começado a quebradeira, são culpados, não tem o que dizer, né? Enfim, e é o que eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo ontem mostrando como foi planejado esse troço. E você prestando atenção, de fato, o pessoal levou lá, veio do Pará pra Brasília, com um estilingue e bolinha de chumbo, e bolinha de aço, que é justamente pra quebrar essas janelas, né? O que eles usam pra quebrar essas janelas. E pode ver que o pessoal entrava e começava a quebrar as câmeras de segurança. Ou seja, eles estavam preparados, cara. Isso aqui não é coisa de amador, não. Não foi uma população que foi manifestar pacificamente, e aí, de repente, surgiu uma coisa. Não, quem tava ali tava realmente com vontade de quebrar tudo, de fazer coisa. Houve planejamento ali, né? Enfim, e isso daqui vai acabar entrando pros deputados. A justiça vai ser capaz de isolar os casos, cada caso de um caso, ou vai querer punir todo mundo exemplarmente? O meu problema é esse. Agora, dado o tamanho da merda que foi feita, existe o risco realmente de quererem punir exemplarmente e acabarem punindo até demais, né? É certo isso? É lógico que não. Não deveria haver punição além do crime cometido. Nem na ética libertária, nem na Constituição brasileira. Mas nessa situação começa a ficar uma coisa que você abriu espaço pra esse tipo de ataque, né? Pra esse tipo de coisa. Enfim, eles tão pedindo isso daí. Vamos ver qual vai ser a resposta do TSE. Mas eu não tenho boas notícias, não. Eu acho que pelo menos alguns desses aqui vão acabar perdendo o mandato. E aí, olha só. O esforço que foi pra eleger esse pessoal, o custo que foi pra eleger esse pessoal, o quanto de tempo que a gente perdeu, tudo jogado fora, por quê? Porque uma meia dúzia de Maria Quartel resolveu extravasar os sonhos eróticos que eles têm lá, com o militar chegando com um cavalo prateado pra salvar a vida deles e coisa e tal. E agora a gente tá todo mundo nessa merda aí, né? Realmente muito triste isso. O Lula tá dizendo que não quer que instaure a CPI pra investigar os responsáveis, né? Mas é o que eu falei pra você. Por que ele não quer isso? Porque ele quer guardar isso mais pra frente, né? Agora, já pediu, o PT já pediu a ineligibilidade do Bolsonaro ao TSE. E aí é aquele negócio. Já tinha um monte de ação contra o Bolsonaro pedindo a ineligibilidade dele. A prisão, parece que o Lula também não quer a prisão. Não quer prender por quê? Porque acho que se prender, ele vai ficar, o Bolsonaro vai virar uma figura equivalente ao Lula, né? O Lula também passou por um período na cadeia. O Lula tá querendo evitar que o Bolsonaro possa ser comparado a ele. Eu acho que isso é bom pro Bolsonaro, porque se é comparado ao Lula, ninguém merece. Mas, de qualquer forma, ele teme que ele vire uma espécie de Marte do outro lado e só piore a situação. Mas, no final das contas, ineligibilidade do Bolsonaro agora passou a ser uma possibilidade real. Tá todo mundo falando isso daí. É muito possível mesmo. E se você ver a mídia, a mídia tá fazendo a festa, né? A mídia tá querendo ligar os bolsonaristas aos golpistas. E é por isso que eu chamo golpista de golpista. Porque tem que chamar de golpista mesmo. Porque é pra diferenciar dos bolsonaristas, do pessoal da direita, dos patriotas, que sempre protestou de forma pacífica, que sempre fez protestos com milhares de pessoas, milhões de pessoas em Copacabana, em Brasília, em São Paulo, e nunca teve nada quebrado, nunca teve uma lixeira virada nesse protesto. Tem que diferenciar desse pessoal que foi lá em Brasília agora, desses golpistas de porta de quartel, que realmente agora não tem como defender esse pessoal. Lamento muito. Ah, mas a minha intenção era ótima. Eu estava lutando pelo futuro do país. Não, não tava, meu amigo. Isso aí você tava afundando o futuro do país nesse tipo de coisa. Não tem nenhuma outra forma de classificar isso. Olha a imprensa, a festa que tá fazendo. As táticas de Bolsonaro para evitar ligação com atos golpistas e polêmicos. E aí fala aqui que frases do Bolsonaro, genéricas, estão sendo usadas nesses grupos para dizer que vai incentivar a coisa. Então o Bolsonaro, olha só, uma mulher falou assim, o melhor está por vir em Miami. A mulher perguntou alguma coisa pra ele, não, fica tranquilo, o melhor está por vir. Isso é uma frase que é muito usada, é uma frase pro futuro, eu já falei isso pra vocês, mas realmente o Bolsonaro tem várias vezes, eu fiz um vídeo até sobre isso, quando ele tava conversando com os manifestantes lá no Alvorada, que ele falou um monte de coisa que o pessoal interpretou, como dizendo que, não, vai ter golpe, olha só, militares, eu falei, não, gente, olha só, dá pra interpretar isso tudo como ele dizendo que a coisa vai melhorar? no futuro, no futuro, daqui a quatro anos, daqui a oito anos, talvez, mas vai melhorar, né, a direita vai voltar o poder no Brasil, um dia vai, ah, vai ser difícil? É, vai ser difícil, ninguém disse que ia ser fácil, agora vai ser mais difícil ainda, graças à patetice dos Maria Quartel, mas fora isso, ainda vai ser difícil esse tipo de coisa. Mas é possível, sim, a gente consegue, a gente tem a maioria do povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro é conservadora, é religiosa, não quer esquerdismo, então é fácil fazer isso, a questão só é não meter o pé pelas mãos, como foi o caso aqui, né, mas aí tá aqui, o Bolsonaro falou, o melhor está por vir, e aí, no grupo golpista já virou aqui, não, olha só isso, por isso que eu continuo acreditando, que nós vamos lá em, o quartel, as forças armadas vai fazer, não, ele não falou nada disso, ele não falou que o exército ia agir, ele não falou que vai ter golpe, não falou nada, né, ele falou que o melhor está por vir, e tá, daqui a quatro anos, daqui a oito anos, daqui a um tempão, vai depender da gente, e o que ela está colocando aqui, o que a imprensa está colocando, é justamente essa questão dos discursos ambíguos, né, e realmente eu não sei, pode ser que isso aí seja realmente uma estratégia do Bolsonaro, para não tentar não desagradar os dois lados, né, eu durante um tempo também julguei que esse pessoal que estava em frente ao quartel fosse inofensivo, ah, eles estão protestando, pedindo umas coisas absurdas e coisa e tal, mas está protestando, está só falando, então beleza, né, tratei de forma humana esse pessoal aqui no meu canal, não mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.